Pessoal, isso aí é uma infestação maciça de verminoses, são vermes, tá? Então, o seu pet já foi vermifugado, tem que ter o protocolo de vermito do seu pet, filhote ou adulto, elaborado por um médico veterinário. Então, muitas vezes não é só chegar na loja agropecuária e comprar o medicamento, de qualquer forma não, não é bem assim. Um caso desse, por exemplo, infestação maciça, é necessário fazer um tratamento suporte, tá? É colocar o animal em fluidoterapia, medicar, pra poder resolver esse problema aí. Então, procure o seu médico veterinário, faça o protocolo com o médico veterinário, porque tem vermes de animais que é passado pra nós, seres humanos, e coloca a nossa família e toda a nossa saúde em risco. Então, esse vídeo aí, vou baixar aqui pra vocês verem. Olha só, tudo vermes. Infestação maciça compromete o animal, pode sim vir a óbito, por conta disso. E quem vai resolver é o médico veterinário, tá? E quem vai resolver é o médico? E quem vai resolver é o médico médico?